Te amo, o que mais posso dizer? Pode logo, não suporto Essa distância de você Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Vote logo, meu amor Vote logo, meu amor Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Vem! O que mais posso dizer? Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Vote logo, meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Oh, 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 oh Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Amém